A partir de agora, os consórcios que o meterem irregularidades podem ter punições mais rigorosas. A pena que era aplicada somente para a empresa pode alcançar os administradores. O negócio pode ter as portas fechadas. Atraída pelos juros mais baixos, Joana já foi contemplada em um consórcio de veículos e agora se prepara para dar um lance em outro consórcio e levar para casa o segundo carro. Para ela, o sucesso do negócio também está na escolha de um consórcio seguro. Tem muitos consórcios beira de porta, clandestina, então você corre um risco muito sério. Eu prefiro consórcio, mas aquele com segurança. Para aumentar a segurança do consumidor na hora de entrar num consórcio, o Banco Central regulamentou uma lei que torna mais rígidas as punições para administradoras que cometerem irregularidades. Entre os mais comuns estão o desvio de recursos dos grupos em benefício próprio, além de deixar de contemplar os consorciados. Agora, a multa para empresas que administram consórcios antes limitada a R$ 250 mil pode chegar a R$ 500 mil, dependendo da infração. Além de multa, as empresas podem levar a advertência e cassação do direito de funcionar. O Banco Central também vai punir pessoas físicas que cometerem irregularidades. Os administradores de consórcios podem levar a advertência, multa, suspensão e inabilitação por até 20 anos. Com essa possibilidade de alcançar o administrador, você inibe esse tipo de atitude, você torna mais seguro o sistema, o sistema de consórcio. Ele passa a ter uma segurança maior em termos de gestão, porque passa-se a ter a certeza de que o administrador também vai ser alcançado. Então, para praticar irregularidades, certamente vai pensar duas vezes. E com isso, eu entendo que o sistema de consórcio passou a ser mais seguro. O Banco Central vai fiscalizar as administradoras, mas o consumidor também deve ficar atento para não cair em armadilhas. No site do Banco Central, é possível encontrar a lista completa dos consórcios autorizados a funcionar em todo o país.